Parem as máquinas, porque o Rafael Tebas está chamando e nós vamos atender aqui áudio do Rafael Tebas, tem informações do Palmeiras ou pelo menos ligadas ao Palmeiras. Diga, Rafael Tebas. Fala, Wanderlei, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Panesse Esporte em discussão. Wanderlei, notícia não muito boa para o Palmeiras, viu? A juíza Adalva Macedo negou agora há pouco o pedido de reconsideração de antecipação de tutela para que o Gustavo Scarpa possa atuar com a camisa do Palmeiras. Cabe recurso ainda, ela pediu mais dez dias para que as partes apresentem as provas, mas o fato concreto é que nesse momento o Gustavo Scarpa não é jogador do Palmeiras, Wanderlei. Legal, olha, tanto para um lado como para o outro caberia recurso. Então a parte do Gustavo Scarpa também vai recorrer. Isso é uma novela que vai se arrastar, vocês sabem, né? Vai se arrastar. E enquanto isso o jogador está sem jogar e outro que está sem jogar também é o Zeca, né? Está sem jogar. Então, quase é. O Zeca está quase acertado com o Sacha, né? Então, aí dá um dinheirinho e tal. Tudo bem, mas de qualquer maneira já estamos entrando no... Verdade. Já já no quinto mês do ano. Verdade. E são dois jogadores que estão sem jogar.